Nós estamos no auge do verão, mês de janeiro. Obviamente que as nossas praias estão guardecidas pelos bombeiros aqui da nossa região, os guarda-vidas, mas infelizmente nós já tivemos quatro óbitos de afogamento na nossa região. Somente esse final de semana que passou foram dois óbitos. Eu vou conversar com o capitão Samuel e ele vai conversar com a gente em relação a esse trabalho que o bombeiro faz todo ano para tentar evitar esses casos, mas que a gente sabe que algum deles infelizmente acontece. Teve uma diminuição muito grande durante os anos, uma evolução muito grande, mas a gente sabe que sempre tem esses casos e normalmente é onde não tem guarda-vidas, né capitão? Isso, boa tarde Ricardo. O Corpo de Bombeiros da nossa região do 4º Batalhão, que se estende do Balneário Rincão até Passa de Torres, nós estamos há sete anos sem mortes por afogamento em água salgada em locais guarnecidos, né? Então a gente teve ao longo dos anos aí uma redução muito grande no número de afogamentos seguidos de morte, mas e esses afogamentos que vêm ainda ocorrendo são todos em locais desguarnecidos. Por exemplo, capitão, esse final de semana nós tivemos um afogamento ali na divisa do Arroio com... No Arroio com o Balneário Gaivota. O Balneário Gaivota. Houve até a participação do Saé, né, pra tentar socorrer a vítima, mas infelizmente vê a óbito. O local que essa pessoa estava era um local onde não tem guarneção? Isso, nós temos dos nossos 80 quilômetros de Orla, nós temos a maior parte protegida aí, os locais com maior concentração de público, claro, guarnecidos com nossos poços guarda-vidas. Mas existe, pela grande extensão, em uma área também muito grande aí, sem poços guarda-vidas e sem guarda-vidas, né? E algumas pessoas ainda buscam esses locais. É claro que não tem como proibir, mas eles têm que ter um cuidado muito maior quando estão nessas áreas. O senhor estava até de plantão no sábado, né? Isso, estava de serviço no sábado. O senhor que atendeu os socorreres? Isso, a guarneção dos dois municípios, dos dois balneários, tanto do Arroio quanto do Balneário Gaivota, deslocaram até o local, a guarneção de mergulho também, e teve mais o apoio do Saraçu também. Saraçu. Bom, no domingo tivemos uma outra ocorrência, e sim um lugar que não é guarnecendo, num rio que fica na localidade ali de Morro Grande, né? Infelizmente um haitiano acabou vindo a óbito, se afogou ali também. O grande problema, eu acho que do verão também, é os rios Água Doce, né? Isso, Ricardo. A nossa região é uma região muito irrigada, né? Rios aí que descem da serra, e com esse calor acaba tendo uma busca muito grande pela população da região. São locais diferentes, características diferentes das praias, são riscos diferentes, poços, o pessoal acaba saltando, pulando às vezes de cabeça, tentando atravessar o rio, e às vezes o corpo já não está mais com aquela energia toda, onde acaba, geralmente, acontecendo os acidentes. Esse afogamento que aconteceu no domingo, que foi num rio, né? Os bombeiros estiveram ali, equipe de mergulho, o próprio ASO tentou socorrer, o Saraçu também esteve lá. O tempo resposta para uma ocorrência dessa é satisfatório? É o tempo necessário que a gente tem à disposição para fornecer. A gente não tem como colocar um bombeiro ou uma guarnição em cada rio da nossa região. A gente conta com alguns locais guarnecidos, a gente sempre orienta a população que busque esses locais, tanto locais públicos quanto locais privados, também devem ter o seu responsável ali pelas piscinas, quando tiver o uso da lagoa também terá um responsável, né? E dependendo da região vai ter um tempo de resposta mais rápido ou mais demorado. O primeiro ponto aí é localizar o corpo, né? Que, segundo informação de populares, logo que ele mergulhou, já não retornou mais, não submergiu mais, né? Já ficou embaixo d'água aí. Nem para o próprio pessoal que estava ali teria uma condição de jogar um objeto flutuante, algo que pudesse auxiliar essa pessoa no salvamento. Agora, como é que o senhor avalia esses quatro folgamentos? Nós estamos praticamente hoje no dia 11 de janeiro, fazendo uma estatística com o ano passado. Como é que o senhor avalia essa temporada? Isso, o ano passado foi bem atípico. A gente começou a operação veraneio do 2019-2020 com um número muito alto de mortes, folgamento seguido de mortes. E ao longo da temporada ele foi normalizando e acabou meio parecido com o ano retrasado, dizer assim, né? Esse ano estamos com o número abaixo, abaixo de afogamentos. Bom, gostaria que o senhor falasse agora para a gente encerrar a matéria, que o senhor desse algumas orientações, né? As pessoas que vão para a praia, que vão para o rio, né? O que elas devem fazer para se manter longe, afastadas do perigo? Isso, Ricardo. Uma dica que a gente sempre dá, também em residência, em todo o estado, a gente está tendo uma incidência, como todos os anos, de óbitos, também em residências. Às vezes, geralmente em piscinas, e principalmente com crianças. Sempre ter muito cuidado com a piscina, não deixar, principalmente brinquedos próximos a piscinas, isso atrai crianças, né? Deixar essa piscina isolada, que só tem acesso com a ajuda de um adulto, e sempre estar por perto das crianças. Sempre o adulto tem que estar acompanhando, seja na praia, na piscina ou no rio, o adulto sempre prestando atenção nessas crianças. É um caso que a gente sempre chama atenção, que o adulto querer ir para a praia, cuidar de criança e se divertir, às vezes ingerir bebida alcoólica, não combina. Ou faz uma coisa ou faz outra. A outra dica que a gente dá é principalmente pessoas, os mais jovens, aí na faixa etária entre 15 e 30 anos. Não aceitem desafios, sempre meçam, não superissimem sua capacidade física. Às vezes vai receber o desafio, vamos atravessar essa lagoa, vamos atravessar esse rio, tá? Não caiam nesses desafios aí, evitem, avaliem realmente o risco e evitem esse tipo de situação. Agora, também vale ressaltar, né, capitão, em relação àquelas piscinas plásticas em casa. Nós tivemos um caso aqui em Santa Catarina, de uma criança que faleceu afogada dentro dessas piscinas plásticas aí. Às vezes a gente acha que não tem perigo, a mãe coloca a criança, deixa sozinha, ela acaba se afogando. Até um balde, Ricardo, é suficiente. Já tivemos casos também de crianças que acabou, foi brincar com a água, acabou caindo dentro do balde, não conseguiu retornar em função do seu tamanho e acabou morrendo afogado. Então, até a orientação é que quando tiver baldes dessa forma, até deixar com crianças em casa, deixar sempre de cabeça para baixo. Tá bom, tá aqui então, mais uma vez, muito obrigado ao capitão que nos recebeu aqui, falando sobre essa questão. Dois óbitos esse final de semana em relação ao afogamento aqui na nossa região. Vamos diminuir aí essa estatística, vamos ter um verão, né, sem preocupação, vamos ter um verão aí sem óbitos em relação ao afogamento. Então, ouça muito a palavra e faça também o que o capitão acabou de falar, para que você tenha um verão muito mais seguro.